Policiais militares prenderam em flagrante três homens de 18, 22 e 29 anos por tráfico de drogas e possuir artefatos explosivos sem autorização em Cuiabá. Com suspeitos, a Polícia Militar apreendeu 54 porções de diversos entorpecentes, duas unidades de dinamite e 300 reais em dinheiro. A equipe do grupo de apoio do 3º Batalhão da Polícia Militar foi acionado para verificar uma situação de tráfico de entorpecentes. No local, os policiais avisaram os suspeitos e solicitaram apoio de outras viaturas que realizaram o cerco aos três homens. Ao verem as viaturas, os suspeitos dispensaram porções de drogas e tentaram fugir por uma região de mata onde foram alcançados pelos policiais. As equipes recolheram 30 porções de substância análoga à maconha, oito porções de substância análoga à pasta base e 16 porções de cocaína. A Polícia Militar encontrou uma sacola contendo duas unidades de dinamite, sendo que nenhum dos suspeitos confessou ser dono do explosivo. Ainda com os homens, os policiais recolheram a quantidade de 300 reais em dinheiro oriundos do tráfico de drogas. Os suspeitos e os materiais apreendidos foram encaminhados para a Central de Flagrantes para o registro da ocorrência.